Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Fernando Motapaz, sou desenhista e tatuador. Sejam muito bem-vindos ao canal Lápis Quebrado. E hoje veremos os queridinhos da Faber-Castell, Super Soft. De cara aqui a gente já tem essa embalagem bem bonita. Aqui na descrição do produto a gente vê Mina Super Soft Extra Macia para cores intensas e vibrantes, ideal para papéis claros e escuros. Olha que é bem difícil um lápis pegar em papel escuro, então ele tem que ser realmente um lápis macio. Eu peguei aqui um lápis para mostrar para vocês. O corpo do lápis é um lápis preto, aí nas extremidades ele tem ali a cor que representa. De cara a gente pode ver. Na câmera eu não sei se vai aparecer muito bem, mas ele é um lápis bem nítido a cor. Não, não vai aparecer. Mas isso a gente vai ver no papel. Aqui ele tem as escritas em prata. Com a numeração ele não tem escrito a cor que ele é, tá? Ele tem a numeração apenas da cor. Todos vêm assim. Na caixa também não especifica qual cor é. Eu não sei se no site da Faber-Castell especifica o nome da cor. Enfim. No vídeo de hoje trouxe ele mais uma vez aqui. O sketchbookinho da Rana Emuli. O primeiro vídeo do canal é sobre ele. Eu vou colocar o link na descrição. E cara a gente não vai meter um realismo na super só. Eu já utilizei ele pra alguns outros desenhos. Pra realismo super pouco. Porque eu costumo fazer realismo mais no grafite. Se vocês fizerem vídeo com grafite, inclusive, já deixem aí nos comentários. Que eu vou estar dando uma lida depois e respondendo vocês, tá? E se você é novo no canal, já se inscreve aí. Já deixa seu like que isso vai me ajudar muito a fazer conteúdos como esse mais pra frente. E é isso. Vamos pro desenho. Aqui embaixo tá o primeiro desenho do canal. Caso queiram ver, cliquem aí no link da descrição. Lembrando sempre de colocar uma folha antes no papel. Pra não ter o risco de apertar demais o lápis. E acontecer alguma coisa com a folha de trás, tá? Com os rascunhos desse desenho, eu vou utilizar essa lapiseira 03. O único cuidado que a gente tem que tomar com ela é que pela ponta dela ser muito fina, pode danificar mais a folha, tá? Ela tem necessidade do grafite estar bem perto do ferrinho e ele acaba logo. A gente sempre tem que se atentar a isso. Pro grafite não acabar e a gente acabar passando a parte de metal no papel. Então vamos lá. O rascunho tá pronto. Agora a gente vai partir pro que realmente importa, o lápis de cor. Eu vou passar aqui um limpa-tipo. Pra quem não sabe, o limpa-tipo é uma borracha de goma que tira os resíduos de cima do grafite do papel. E pra quem já tem o limpa-tipo, mas não sabe como limpar o limpa-tipo, é só você esticar ele. Fazer como se fosse um chiclete mesmo. Esticando, amassando, esticando e amassando. Nessas partes que ficaram mais escuras, a gente pode dobrar ele assim e apagar como uma borracha mesmo. Sempre que eu vou começar um realismo, eu começo pelos olhos. Porque os olhos são muito expressivos e é eles que definem a imagem de desenho realista, né? Você olha pra um desenho realista, a primeira coisa que você vai ver é o olhar. O olho do leão é um olho meio amarelado, marrom, clarinho. Então vamos começar por ele. Vou começar aqui com o tom base de laranja. Porque lá no fundo ele tem o quê? Laranja. Então toda cor que tiver ao fundo, você começa primeiro. Porque ela fica mais clarinha. Você suaviza mais ela utilizando ela primeiro, porque ela só vai dar uma aparência à próxima cor. Mesmo passando com muita suavidade na folha, ele fica de uma forma bem forte. Esse é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, porque você tem que cuidar muito pra deixar suave. A mistura de cor desse lápis é muito boa. Ela flui com muita facilidade. É o primeiro ponto, né? Você não precisa apertar tanto. Então ela soltando mais cor da mina facilita, né? Uma cor única com a outra ali sem ter muita dificuldade. Essa seria realmente a cor do olho do leão. Aí a gente vai fazê-la agora aqui, um pouquinho mais escura. As duas cores bases que a gente passou estão lá no fundo, estão aparecendo, estão se misturando com essa. E tá dando um efeito legal. A questão no realismo é sobreposição. Não adianta você querer colocar uma cor só. Porque quando você vê uma foto de alguma coisa, mesmo tendo uma cor só, olha bem. Vai ter vários tons ali daquela mesma cor. E é aqui que vem o pulo do gato. Por mais que muita gente pense que o lápis branco não tem utilidade, ele tem muita utilidade. Pode ver que ele é um dos menores lápis que eu tenho nessa caixa. E ele é utilizado pra mesclar uma cor na outra com mais facilidade, dar clareza a alguns lugares, um brilhozinho. E a gente vai utilizar ele aqui, porque abaixo, na parte de baixo do olho do leão, ele tem um certo brilho. Então eu vou usar esse lápis pra deixar um pouquinho mais claro. E o lápis branco pega super bem por cima das outras cores. A sobreposição desse lápis é muito boa. E agora a gente vai dar forma ao olho. Começando os contornos. E escurecendo a parte que é pra escurecer. Eu não tô utilizando o lápis preto pra fazer isso. Porque eu acho que o grafite ele dá mais suavidade. Você consegue espalhar ele melhor no papel. E o lápis preto nem tanto. Como ele é mais chapado, como o Super Soft inclusive solta com mais facilidade. E ele deixaria muito escuro. Então eu tô fazendo com o grafite pra ter mais domínio sobre isso. Gente, e pra realismo, vocês não podem ter medo. Onde é preto é preto. Passa o preto puro ali mesmo, tá? E onde for sombra é sombra. Ó. Aqui eu utilizei como tom base, tá? Eu passei esse azul bem escuro por baixo. E o grafite por cima dele. Por quê? Porque na referência, o leão tem um cinza. Só que lá no fundo ele é azulado. Então eu passei o azul primeiro e o grafite depois. E aí ele vai começando a tomar forma. E lembrando, tá? Se você for iniciante, eu recomendo você fazer as duas partes que tenham a mesma cor ao mesmo tempo. Pra depois você não perder a noção de qual cor você usou exatamente. Agora, gente, o tom base desse leão é essa cor aqui, ó. É um beijinho claro. Eu vou passar, então, esse beijinho por toda a face dele, tá? Por todo o rosto, eu não sei. E em seguida a gente vem com os outros tons. Pra essa parte aqui ainda não precisa se preocupar em questão dos pelos, tá? Porque isso tudo aqui vai ficar por baixo. E uma dica muito importante. Quando você pinta muito tempo com o mesmo lápis, sem tirar ele do papel, a mina dele começa a esquentar. A mina é toda essa região de grafite do lápis colorido. E isso dificulta ele pegar no papel quando ela tá quente. Então você pega, encosta a pontinha do lápis na tua pele mesmo, pra ele dar uma resfriada. E aí, em seguida, você volta a pintar. No realismo, é sempre legal começar pela região dos olhos primeiro, nariz depois e boca depois. Não necessariamente nessa ordem, você pode fazer boca primeiro, nariz depois, enfim. Mas é sempre legal ter essa parte terminada antes de dar início ao detalhamento final. Aqui nessa região da boca, o maxilar, ali a gente já começa a delimitar a pelagem. Como nessa parte a pelagem é mais fina e menor, a gente vai usar bastante a técnica de pontilismo pra algumas partes. E nas outras, sombras bem pequenas. Sempre lembrando de riscar em direção à pelagem, tá? Como o pelo do leão na juba, por exemplo. O pelo dele é todo entrelaçado, vai ter uma linha cruzando a outra e tudo mais. Mas aqui nessa parte aqui, o pelo é bem direcionado. Então você vai sempre pra mesma direção. Um pelo e outro vai tá saindo ali de ordem. Mas geralmente é uma direção só, tá? Como essa parte tem apenas grafite, eu vou utilizar um esfuminho pra dar uma sombra mais leve. Pra não ficar tão preto. Nessa parte de baixo, quando eu for fazer a juba, ela vai sumir, tá? Ela não vai ficar forte assim. Tanto que nela eu não vou mexer agora. O esfuminho, pra quem não sabe, nada mais é do que um papel enrolado várias, várias, várias vezes. Ele serve pra espalhar o grafite na folha. E, gente, pra quem quiser me seguir no Instagram, eu vou tá deixando aqui, tá? Lá eu postei alguns desenhos realistas que eu já fiz com grafite. Agora sim, a gente vem pra pelagem de cima. Pra pelagem de cima, eu vou utilizar uma cor agora mais forte. O tom mais escuro de todos eles, no caso, né? Que é o marrom escuro. Vai ser esse marrom aqui. Eu já vou delimitar a parte mais escura de toda a pelagem. Pra depois, saindo dela, as cores mais claras. Bastante gente já me perguntou o porquê eu consigo fazer realismo no papel e não consigo fazer realismo na tatuagem. É que são elementos totalmente diferentes, né? Na tatuagem eu não gosto de fazer realismo. No papel já é totalmente diferente. Eu sempre gostei de fazer realismo no papel. Eu comecei com realismo, né? A gente tenta no início fazer alguma coisa mais realista. Claro que lá no início, no início é sempre normal você não começar perfeito. Ainda hoje eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a estudar. É estudando que a gente melhora, né? E vamos que vamos. Se você não tá satisfeito aí com a sua arte, vai desenhando todo dia. Vai treinando quando você puder. É o famoso tapo de coach, enquanto eles dormem eu desenho. E vamos lá. Agora gente, eu vou usar aqui um estilete, tá? Pra poder delimitar a pelagem do bigode dele. Porque como é um pelo muito fino, eu não posso apenas passar com o lápis do lado ou fazer o pelo em si com o lápis. Delimitando ali onde eu quero a pelagem dele. E aí com esse suco, né? Que vai ficar no papel, o lápis não vai conseguir pegar nele. E ele vai ficar como se fosse uma pelagem. Que vai ficar no papel, o lápis não vai conseguir pegar nele. Olha pessoal, aqui nessa parte ficou muito escuro. Então pra dar uma suavizada, eu vou dar uns leves toques com o limpa-tipo. Porque eu não quero apagar, eu quero só suavizar. E aí 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 A juba do leão A gente vai fazer por partes Porque como a juba do leão é um cabelo, né? Um cabelo bem seco Então ele tem ali as partes delimitadas dele Então a gente vai fazer por aqui, então a gente vai fazer cada parte de uma vez E ele vai tendo os encaixes uma na outra Aqui por exemplo A gente vai fazer esse quadrado E depois sobrepondo os caminhos de baixo, né? Porque esse aqui tá por cima, esse aqui já vem por baixo Então a gente vai delimitando aí com luz e sombra E aí E aí E aí E aí E aí Para finalizar aqui então, falando sobre o Super Soft É um lápis de mina super resistente, então não tem necessidade de ficar apontando toda hora Ele é um lápis super nítido, a cor dele pega muito fácil no papel Aqui dá pra ver que eu não precisei apertar tanto a ponta do lápis pra ficar nesse tom de cor E é isso, pessoal Pelo valor dele Compensei muito comprar esse lápis, nota 10 Não se esqueçam aí de curtir o vídeo Enviar pra aquele amigo que gostaria de ver esse desenho Muito obrigado, pessoal Fiquem bem E até a próxima Fiquem bem Tchau, tchau.